Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Yack galera. Estamos eu, meu personagem, hoje estamos aqui jogando com vocês. E mano, vocês podem ver aí que o bagulho aqui tá complicado, velho. Estamos de volta, sim galera, é isso mesmo que vocês estão vendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para vocês verem. Estamos de volta no PS4 galera. Sim, voltamos a jogar no PS4, estamos aqui. E hoje gostaria de dar alguns recadinhos para vocês. Bom, voltamos aí a jogar no PS4 né. Não sei se vou começar uma série nova, como que vai ser. O que vocês vão sugerir aí para a gente tá, eu quero a sugestão de vocês. E vocês vão falar do seguinte, Metralha, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Eu quero que você dê dicas novamente para o PS4, como que funciona e tal. Esses tipos de coisas, entende? Então, é isso que eu vou querer de vocês. Bom, deixa eu colocar um pezinho aqui que o peso tá. Beleza. Bom, já liberamos alguns itens e hoje vamos para recados né mano. Hoje não vai ser um gameplay. Esse recado eu vou tentar dar o maior número de recados possíveis em menor tempo para mim estar enviando esse vídeo. Primeiramente, o canal vai ficar mais ou menos até o dia 8 sem vídeos. Esse daqui vai ser o último vídeo dessa semana. Devido porque eu vou viajar cara, eu tô de férias. E eu infelizmente não consegui preparar um conteúdo para deixar no meio de semana, entende? Então, no meio de semana não teremos vídeos. Ah, Metralha, mas não vai ter nenhum vídeo. Não, cara, desculpem. Não teremos vídeos nessa semana. Então, eu vou tá fechando o servidor também, o servidor do Xbox. Porque não tem ninguém para tá fazendo o host dele. Não tem ninguém para tá ligando e desligando o PC para tá fazendo o esquema aí para mim. Então, eu peço desculpas. O servidor não vai acabar, não vai morrer, como muitas pessoas vieram falar para mim. Metralha, o servidor vai morrer? Vai acabar o servidor? Não, o servidor não vai morrer. O servidor não vai acabar. A gente vai dar continuidade no servidor, tá? Pode ficar tranquilo que não vai morrer o servidor. Mas, infelizmente, como não tem gente para tá hosteando para mim, ligando o PC, não vai ter ninguém. Ô, louco, mano, que barulho foi esse, cara? Que barulho foi esse, mano? Até assustei, achei que era comp já. Mas nessas regiões aqui não tem comp. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Não vamos ter o servidor, porque não tem ninguém para tá colocando, hosteando aqui para mim, ok? Quem que vai ficar aqui em casa vai ser minha irmã. Minha irmã não sabe hostear, não sabe colocar as configurações. Então, infelizmente, o servidor do Xbox vai dar um tempo por uma semana. Desculpem, pessoal. Peço perdão para vocês, ok? E depois, o que vai acontecer, Metálogo? Você vai voltar com o servidor? Sim, aí vamos voltar com força total. A partir do dia 8, mais ou menos, eu estou de volta e a gente coloca o servidor para vocês. Sobre o Arca aqui no PS4, eu quero dicas de vocês. O que vocês querem que eu faça? O que vocês querem que eu traga? Querem que eu traga uma série de dicas, igual a gente sempre fez? Querem que eu jogue em algum servidor e tal? Essas coisas. Lembrando que eu não gosto de PVP, galera. Já vou ser bem sincero. Eu sou ruim demais no PVP. Eu admito. Eu sou péssimo. Então, não adianta eu tentar trazer um conteúdo para vocês que eu sou ruim. A não ser se for para mim zoar, bagunçar, trocar ideia. Olha que tartaruga bonita. Olha a coloração dela. Que coisa linda, cara. Então, a gente vai pegar e vai fazer... O meu personagem já está pesado e pesado e bonito. Vamos lá. Então, a gente vai fazer esse esquema que eu falei para vocês. Nós vamos fazer uma série bacana ou, de repente, não. Olha o comp aqui, cara. Toma, 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 toma. Tem comp sim, cara. Tem comp sim. Caraca, velho. Os caras são chatos. Aí, até pulou, filho. Um morreu. São levels baixos, galera. São levels muito baixos. Então, não são capazes de me matar, não, mano. Outro morreu. Já era. Vai morrer também. Vai morrer. Morreu. Pronto. Ótimo. Já temos como pegar a cor. Mas é o seguinte, galera. Então, o que eu quero dizer para vocês é que... Eu quero dicas, né? Do que nós vamos fazer daqui para frente. Se nós vamos fazer uma série. Se nós vamos fazer algo do gênero, tá? Deixa eu fazer aqui cinco dessas Spears. Então, sei lá, cara. Vamos tentar fazer algo bacana aqui. Agora que nós... O pessoal estava pedindo bastante, metade. Cara, PS4, metade. PS4, PS4. Então, estamos com PS4. Agora, vai depender de vocês aí dizer o que vocês querem que a gente traga. Bom, então, o que eu quero de vocês também é que a galera entenda, tá? Que o servidor vai ficar fechado. O servidor vai ficar fechado, metade. Por quanto tempo? Então, até o dia 8, tá? Depois a gente vai voltar com o servidor. E vamos voltar com força total. Aí, o que eu quero também é trazer... Continuar com o nosso conteúdo. E no próximo final de semana, depois que eu voltar de férias. Vai ser dia 8, vai ser na segunda. Aí, no próximo final de semana, teremos o PVP, beleza? Eu vou entrar só para filmar a galera se matar lá, né, mano? Eu vou entrar, colocar um God Mod. E vou começar a filmar os PVP. Você vai falar, metade. Entra aqui na minha base aqui. Que eu vou fazer o PVP assim, assim, assado. Aí, eu vou ficar só filmando. E trazendo o conteúdo para vocês assistirem depois, ok? Então, é isso. Gostaria que vocês me entendessem. O servidor vai ficar fechado por uma semana. Mas depois vai estar voltando. Gostaria que vocês também entendessem que... A gente está no PS4 aí. Mas estamos sem ideia nenhuma. Espero estar trazendo algo para vocês. Lembrando que... A gente não vai trazer somente gameplay simples. A gente quer trazer algo novo para vocês, ok? Então, vai depender muito de vocês aí. Sobre tudo que a gente vai fazer. Então, espero que vocês tenham gostado. Like, favorito, inscreve no canal de metade. Tamo junto, é nóis, valeu, metade, ganho mais um vídeo para vocês. E foi. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.